Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de jogos, a mais um vídeo sobre as armas do Warzone. Eu sou o Ogro e, há uns vídeos atrás, eu fiz uma análise completa das melhores armas do jogo. Eu coloquei melhores armas 2.0, porque era uma atualização depois de dois meses de Warzone, o que estava rolando num certo metagame. Muitas pessoas vieram nos comentários e falaram, pô Ogro, cadê a Grau, cadê a K, cadê a M13? Então, esse vídeo é especificamente sobre rifles de assalto, que algumas pessoas têm como os rifles de assalto preferidos e que eu considero Tier 2. Esse vídeo é um pouco controverso, porque eu vou mostrar as partes fortes desse rifle, mas também vou mostrar as partes fracas e por que eu considero Tier 2. Eu quero que vocês entendam, já de antemão, que eu não estou dizendo que essas armas são ruins, são armas boas. Todas as armas do Call of Duty são bastante boas. Mas por que elas são consideradas Tier 2? E por que se houvesse um competitivo profissional dentro do jogo, nós veríamos muito mais armas voltadas, por exemplo, falando de rifle, né, nesse vídeo, voltadas para a M4 e a M7, do que armas AK-47, armas M13, armas Grau 5, 5, 6. Ah, Ogro, eu mato muito com a minha Grau 5, 5, 6. Eu acredito nisso. Isso tem muito a ver com a habilidade do player também com a arma e com a adaptação do player. Às vezes você gosta da mira de ferro da arma, às vezes você gosta do recuo da arma, às vezes você gosta da leveza da arma e o quão fácil de manipular ela é do tempo de recarga. Isso não está em questão. Cada player tem uma preferência pessoal. O vídeo não é sobre preferência pessoal. O vídeo é sobre objetividade, status, números e sobre uma certa racionalidade que está por trás do estilo de jogo com aquela arma. Por que ela não é tão eficiente quanto as outras? Por que ela vai faltar ali, talvez, uns 5% de performance para atingir o nível superior das melhores armas do Warzone? Então, começando com a Grau 5, 5, 6. A Grau 5, 5, 6 é um rifle de assalto leve, tem a melhor velocidade de ADS do jogo juntamente com o rifle RAM 7, tem 2% de velocidade de movimento a mais que qualquer rifle de assalto e tem menor cadência do que os top rifles de assaltos, comparando aí com a M4 e RAM 7 que estão mais ou menos na mesma alça de mira, que tem mais ou menos o mesmo dano. Tem menos 70 RPM que é M4, menos 130 RPM que é RAM 7, que já é uma coisa grande pra caramba. O alcance da Grau 5, 5, 6 é o maior dentre todos os rifles de assalto com 32 metros, alcance base, sem o cano estendido. Porém, tem o TTK muito baixo. O TTK é o Time to Kill contra um jogador de 250 de HP. Nós estamos falando do Warzone. Só é melhor que a M13 e a SCAR. O TTK, que é o tempo que você leva pra mirar e descarregar todas as balas no peito até matar o jogador da Grau 5, 5, 6 é de 0,658 segundos. A Grau também tem uma mira de ferro extremamente agradável e tem um recuo base que as pessoas julgam extremamente baixo. Mas nós vamos ver que não é tanto assim. Falando aqui diretamente dos recuos, esses são os recuos na parede sem nenhum tipo de acessório, sem nenhum tipo de attachment. Vocês podem ver que, por exemplo, o recuo da Grau, ele faz um C. Ele vai um pouco, ele sobe, vai um pouco pra esquerda e ele vem pra direita. Mais importante do recuo não é somente o recuo, o controle de spray do recuo, mas a estabilidade da mira. Note que as balas da Grau 5, 5, 6, elas variam de lado pra lado, direita e esquerda. Esse é o recuo mais chato de controlar, tá bom? Então ela tem um padrão que varia da esquerda pra direita e tem bastante instabilidade. Assim como outros rifles tem instabilidade também. Mas nós podemos pontuar aqui que não é tão diferente o recuo da Grau em relação ao recuo da Ram 7 e da M4A1. Você pode ver que a M4A1, inclusive, ela tem ali 1 segundo e meio, 2 segundos somente de recuo vertical. É gostosinho. A Ram 7 também tem bastante recuo vertical, tem um pouquinho de instabilidade, depois ela vai pra esquerda e a M4 pra direita. Então a Grau 5, 5, 6, ela tem a princípio um recuo que não é tão diferente dos outros rifles de assalto, enquanto perde capacidade de dano a curto e médio alcance, que é onde os rifles de assalto brilham. Para compensar essa defasagem e deixar aquele spray laser, o jogador de Grau 5, 5, 6 geralmente recorre a um attachment chamado Empunhadura de Comando, que é um attachment muito poderoso, um attachment único no Warzone, no Call of Duty, que basicamente ele come 3% da velocidade de movimento e transforma esses 3% em controle e estabilidade de mira. Sim, a Grau realmente fica muito poderosa em termos de recuo, fica muito justinho, fica muito gostoso de controlar. O grande problema é que você sacrifica muito das suas vantagens. Então quando você usa Empunhadores de Comando pra aumentar a sua precisão, você acaba jogando fora um pouquinho da parte forte da arma, que é a mobilidade dela. Na verdade, a mobilidade não é, em geral, uma característica muito forte nos rifles de assalto, e sim nas submetralhadoras. Então a Grau 5, 5, 6, por si só já é uma arma um pouco controversa. Você tem mobilidade, você tem velocidade de movimento, você tem velocidade de ADS, mas ao mesmo tempo você não quer chegar perto do oponente, porque a sua cadência de tiro é menor do que outros rifles, e você ganha no alcance, né? O alcance da Grau é o maior do jogo. Então é um rifle, sabe, dúbio, é um rifle dual, é por isso que eu falo com vocês que a M4 muitas vezes faz tudo o que a Grau faz, e melhor que a Ram 7 faz tudo o que a Grau faz, e melhor, e é por isso que eu coloco a Grau também como uma arma Tier 2. Lembrando que eu falei no começo do vídeo, ah, Ogro, eu jogo de Grau, eu adoro, eu vou bem com a Grau. Não é sobre isso que a gente está falando, é sobre a arma objetivamente. Eu quero que vocês entendam o propósito da arma e como ela opera em comparação com a sua categoria, que no caso é dos rifles de assalto. Inclusive eu testei muitas opções de attachment para Grau, no multiplayer e no Warzone, muitos attachments diferentes. Deixo recomendado aqui para vocês o loadout que o Nino fez, que o Ninext fez, deixa lá, está no vídeo dele, se vocês quiserem acompanhar. Chama As Melhores Classes do COD Warzone, e esse é o 5.56 do Ninext. O grande problema desse 5.56, e veja que ele não usa a empunhadura de comando aqui, porque aí você come parte, como eu falei, você come parte da força da Grau, que é a mobilidade, é o Nino não usa silenciador. Mas isso é uma característica de jogador profissional. Na verdade é um jogador profissional jogando contra jogadores que são pub, que são aleatórios, que são pessoas comuns como eu e você. Então ele não se sente ameaçado a ponto de esconder a posição dele. Mas eu recomendo a todos vocês que usem sim silenciador dentro do Warzone, iniciar um silenciador monolítico, vai deixar a arma um pouco mais desajeitada, é um pouco ruim, mas é uma coisa que você precisa fazer. Então dificilmente você vai poder colocar, talvez, esse grip aqui, você vai precisar de colocar, ao invés disso, o silenciador, ou tirar o laser, o laser é um attachment muito bom, né? Mas enfim, você tem que considerar esse loadout aqui, para quando você quiser jogar no Warzone, considere também colocar um silenciador. Agora vamos falar um pouquinho da M13. A M13 foi o meu fuzil de escolha durante muito, muito tempo, principalmente no multiplayer. Eu adoro a precisão da M13. Foi a primeira arma que eu masterizei, que eu coloquei no total da M13. No começo eu nem sabia que a M13 tinha um dano menor do que os outros fuzis de assalto. Ele tem o segundo melhor alcance do jogo, com o primeiro drop-off a partir de 30 metros. Ele tem a melhor cadência de tiro do jogo, com 900 RPM. E ele tem o pior dano entre todas as AR, todas as Assault Rifles, né? O segundo pior TTK do jogo, apenas na frente da Scar L. Ela é super precisa, existe uma absoluta necessidade de pentes estendidos e de reloads frequentes, já que ela vomita todas as balas. É gostoso jogar de M13, não há dúvidas que é uma arma, entre aspas, eficiente, para o que ela se propõe a fazer, que é ser uma arma eficiente a longas distâncias. Aí a gente vai falar do Orzone. O grande problema da M13 no Orzone é que os players no Orzone têm 250 de vida. E com 250 de vida, eles se tornam o que a gente chama de esponjas. Eles absorvem muito dano. Então é difícil você acertar os tiros de M13 a ponto de evaporar o seu alvo, causar muito dano, porque os caras simplesmente absorvem dano demais. Então é melhor você ter uma arma que tem um dano maior, que tem um poder de parada maior, que tem um TTK maior e que não tem tanta confiança e que não se apoia tanto no dano a longa distância. A M13, a média distância e a curta distância, é uma arma triste. É uma arma que não troca contra a K, é uma arma que não troca contra a M4, é uma arma que não troca contra a Grau, que não troca contra a Ram 7. O jogador de M13 vai ser evaporado, que não troca contra qualquer submetralhadora. Então vai ser evaporado. Essa é a minha questão. A M13 é uma arma boa, é uma arma gostosa. Eu respeito o jogador que joga de M13, mas como eu falei no começo do jogo, essa arma tem uma defasagem em relação aos outros rifles e em relação ao que ele se propõe a fazer. Em geral, a M13 não é uma arma muito legal para o Warzone. Se a gente tivesse um competitivo profissional, você nunca veria um jogador profissional usando M13 no Warzone. Aqui eu mostro um pouquinho para você a referência do loadout do Nino, as melhores classes do COD Warzone, é o nome do vídeo dele. Novamente, ele colocou aqui uma M13, mas ele não usa M13. O Nino, a gente sabe que o Nino está jogando com MP7 e RPG de secundária, depois que as pistolas com Snakeshot, os revólveres 357 com Snakeshot foram nerfados. Então a arma de escolha dele é MP7. Quando ele pega um rifle de assalto, ele pega M4. Então ele está aqui com um compensador. Novamente, o jogador profissional não escondendo a sua posição. Se ele fosse jogar competitivo com outros profissionais, certamente ele trocaria esse compensador, que nem é necessário, né? Compensador reduz recuo e a M3 já precisa o suficiente. Ele trocaria esse compensador por um silenciador qualquer. Então você tem aqui cano estendido, laser, uma lente qualquer, que é da preferência pessoal. Ele gosta da integral híbrida. E o pente estendido completamente necessário. Note que ele não usa empunhadura de comando, que é um atachement muito frequente nos rifles de assalto, mas que deixa você muito lento. E a mobilidade no Warzone é muito importante. E agora nós vamos falar um pouco do rifle, que foi o primeiro rifle que eu adorei. Eu adoro a K47. É um dos maiores danos e melhores TTK do jogo. Mas é um rifle altamente desajeitado. Nós podemos falar que é o diametralmente oposto da M13. Se a M13 tem um dano fraquinho e é boa de longe, a M4 tem um dano tonelada e é boa de perto. Ela é bem pesada, tem baixa cadência, alto recuo, sobretudo nas primeiras balas, e estabilidade ruim. Os atachements necessários para deixar a K47 viável, gostosa, eficiente, não podem ser colocados no Warzone, porque basicamente você precisa colocar lente na AK, que a iron sight, a vinda de ferro dela é bem ruim. Você precisa colocar um cano estendido e você precisa colocar também um silenciador. Assim já vão três attachments. E aí se bobear você ainda coloca um pente estendido ou uma vantagem, você não vai ter como mexer no seu recuo, você não vai ter como mexer na sua estabilidade. Ou seja, isso faz com que a K47 não cumpra bem o seu papel de rifle de assalto por perder bastante precisão à média distância e ser melhor à curta distância. Mas à curta distância o jogador de AK-47 sofre contra pistola dual, sofre contra submetralhadoras. Para referência aqui está a AK-47 dos loadouts do Ninão. O Nino nunca viu jogar de AK-47. E é basicamente um pouco daquilo que a gente notou novamente. Sem silenciador, uma coisa que geralmente no Warzone você não quer fazer. O pente estendido, o cabo estendido Romanian 23 polegadas deixa a arma muito lenta. Ele colocou aqui um laser tático para melhorar o tempo de mira da AK-47, que realmente é uma mula, precisa de laser tático. Tem a mira integral híbrida, a Ironsight da AK é ruim, você precisa de lente. E aqui ele colocou um pente estendido. Honestamente, o pente estendido na AK-47 não é absolutamente necessário. Por quê? Com 30 balas você já se sente muito à vontade com a AK-47. Ela não vomita as balas, você sempre tem bala no pente. Se você está com, cara, 8, 10 balas com a AK-47, você tem uma trocação. Você ainda consegue finalizar um oponente, é bem legal. Ele coloca aqui a fita emborrachada, o cabo emborrachado, para minimizar um pouquinho o recuo e a estabilidade da arma, que são ruins. Eu falei que eram ruins, né? Mas aí fica aquela coisa, você precisa de um silenciador. Nós, players humanos, players de carne e osso, que não somos deuses do joguinho, precisamos de um silenciador. Então cuidado com esses attachments aqui, é legal você dar uma mexida, uma variada. Ele nem consegue usar o underbarrel, a vantagem aqui, por exemplo, empaia de comando ou qualquer outra coisa, por conta do cabo Romanian. Mas é isso aí, a AK-47 é desajeitada, mas é extremamente forte, é um powerhouse à curta distância. É gostoso de jogar com a AK, é um dos meus rifles favoritos. Mas é aquela coisa, você não pode deixar o seu coração ficar na frente da sua razão. É um rifle Tier 2. Tá bom? Eu quero que vocês entendam, quero que vocês levem esse vídeo de uma maneira leve. Ah, o ogro criticou o rifle que eu uso. Use o seu rifle, mate com o seu rifle, destrua com o seu rifle. Mas, objetivamente, esses rifles estão ali a 5% do topo. É uma coisa, é um rifle que faz faltar alguma coisa, né? Então, vocês escreveram muito naquele rifle de melhores armas. Eu resolvi fazer esse sobre as armas Tier 2, que são armas queridas por nós jogadores, mas que ainda não estão a ponto de ficar lá no topo. Então, tomem esse vídeo com um grãozinho de sal, né? Não fiquem médicos, amigo. Entendam a postura do criador de conteúdo, de fazer realmente um vídeo que é controverso, mas que é cheio de informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Um grande beijo para vocês. Deixe o seu like, compartilhe, coloque nos comentários aí qual desses rifles você usa e o que mais te chama a atenção neles. Nós temos lives na Twitch todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Inscreva-se no canal, é extremamente importante. Beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho